ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Justiça do Amazonas suspeita de prisão do chefe de cozinha Vitório Delgato, suspeito de participação na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. A defesa do chefe de cozinha alegou que ele não tinha envolvimento com o crime. Investigações sobre o caso são prorrogadas por mais 30 dias. Corpo com sinais de tortura é encontrado em área de invasão de Manaus com facadas na cabeça. Populares chegaram a informar que ouviram barulhos como se fosse tiros na noite de sexta-feira. Motorista por aplicativo é executado com 10 tiros dentro de um carro na zona norte de Manaus. Homem teria sido atraído para uma emboscada. Uma das linhas nossas de investigação seria a execução envolvida ao tráfico de drogas. No dia de finados, milhares de pessoas visitam cemitérios e prestam homenagens a familiares e a amigos que já partiram. E as últimas dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, as provas começam já neste domingo. Eu sou Alex Costa e a edição de sábado do Jornal em Tempo já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O motorista por aplicativo foi executado com 10 tiros dentro de um carro na zona norte de Manaus. O homem foi atraído até o local onde criminosos armados já o esperavam. As marcas de tiros ficaram espalhadas pelo carro. Foram 10 disparos de pistola 380. O condutor do veículo, ainda sem identificação, morreu na hora. Para a polícia, uma emboscada foi armada para ele. O assassinato aconteceu na rua Dorabela, no Santa Etelvina, região norte de Manaus. A vítima foi atraída até este local por um homem não identificado, que estava no banco do passageiro do veículo. Quando ele chegou neste ponto aqui, criminosos armados começaram a atirar contra o motorista, que perdeu o controle do carro e invadiu a calçada desta casa. Tantos assassinos, como o rapaz que estava no banco do passageiro, fugiram a pé aqui do local. Ele veio neste carro, no canto, um outro cidadão abordou ele e entraram no carro. Quando chegou mais próximo aqui desta batida, apareceu dois e efetuou vários disparos, ele bateu o carro. A maioria dos tiros que mataram o motorista foi na cabeça. Vários estojos foram localizados dentro e fora do veículo. A polícia realizou buscas, mas não conseguiu encontrar os responsáveis pela morte. Uma das linhas nossas de investigação seria a execução, envolvida ao tráfico de drogas, já que é uma área vermelha. Então, pelo que nós já acabamos de coletar aqui, de testemunhas, deu características de execução. E esse não foi o único caso desta semana. No final da noite da quinta-feira, o motorista por aplicativo Jairo Rodrigues, de 46 anos, foi executado com 14 facadas na feira do mutirão. Hoje à tarde, um grupo de motoristas que presta esse tipo de serviço fez um protesto em frente ao Fórum Enoque Reis e estão lá até agora. A repórter Bárbara Mitoso tem mais informações ao vivo. Bárbara, boa noite. Olá, Alex, boa noite. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. É isso mesmo. Olha, os motoristas por aplicativo ainda continuam aqui reunidos em frente ao Fórum Enoque Reis. Agora, com uma boa notícia, né? Porque ainda o Assunção Lisboa, de 22 anos, suspeita de ter envolvimento aí no assassinato do Jairo Rodrigues, de 46 anos, um motorista por aplicativo, na última quinta-feira, com aproximadamente 14 facadas. Segundo informações da polícia, ele foi levado até a Travessa 22, né, no conjunto mutirão, no bairro Novo Aleixo, e lá dois homens teriam desferido aí essas facadas. A gente vai conversar agora com o Tiago, que é representante aqui dos motoristas por aplicativo. Vocês se reuniram primeiramente para pedir justiça, e agora com a resposta de que ela foi presa, vocês se sentem um pouco mais aliviados? Com certeza, né? A justiça tem que ser feita, independente se é motorista de aplicativo ou não, tá? A categoria aqui se permanece unida e forte, lutando por um direito que é nosso, né? Nós queremos cobrar também das plataformas que elas sejam mais rigorosas e sejam punidas por não ver o lado do motorista, tá? Já é o terceiro motorista cruelmente assassinado, e as plataformas não se posicionam, nem a Uber, e a 99, em coisa alguma. E agora com essa questão de ela ter sido presa, mas tem um que tá fora, tem dois foragidos, na verdade, um deles, inclusive, Alex, o nome dele, já foi decretado uma prisão pra ele, o Samuel de Souza Pinto, que está aí foragido, e tem um terceiro envolvido, né, um outro homem que ainda não teve identidade revelada. Como é que fica a... como é que fica vocês com essa situação desse homem ainda, desses dois homens ainda, aí a solta, né, e ela estando presa? Nós pedimos à população que tiver a informação desses dois vagabundos assassinos, que entregue ele pra polícia ou pros motoristas de aplicativo, entendeu? Porque não dá pra ficar desse jeito, né? O crime realmente não compensa, e você que pratica essa situação, tenha cuidado, tá? Obrigada pela sua participação no Jornal em Tempo. Então é isso, Alex, a gente continua aqui acompanhando toda a movimentação, e agora, segunda-feira, né, nos 6 Horas Notícias, você tem a matéria completa. Volto com você. Bárbara, muito obrigado pelas informações. E olha, gente, o corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado em uma área de invasão na Zona Norte. Peritos afirmam que a vítima foi torturada antes de ser assassinada com uma facada na cabeça. O corpo foi encontrado em uma área de mata da comunidade Estrela de Davi, no bairro João Paulo, Zona Norte de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas e uma perfuração na cabeça feita a faca. Deve ter sido torturado e foi realizada uma facada fatal no pescoço. Populares chegaram a informar que ouviram barulhos como se fossem tiros na noite de sexta-feira. E na manhã de sábado, encontraram esses vestígios de sangue e resolveram chamar a polícia. Uma equipe da Cipicãs veio até o local e encontrou o corpo nesta área de mata. Depois que o corpo da vítima foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal, uma equipe de busca permaneceu na invasão. Nós recebemos uma denúncia, provavelmente tenha outro corpo aqui nesse local enterrado. E nós vamos utilizar nossa cadeira Fiona para verificar se procede ou não essa informação. As buscas pelo suposto cadáver se encerraram por volta do meio-dia. Nenhum corpo foi encontrado. E em Borba, a polícia encontrou o corpo de uma mulher de 20 anos em uma área de mata. Marcelo Macedo. Foi através de uma denúncia de que os policiais militares e civis de Borba encontraram cadáver. Não, não, não. A mãe deve se afastar, né? A mãe deve se afastar, né? Encontraram o corpo de Ellen Sartexeira, de 18 anos. A vítima apresentava várias perfurações na região da nuca e em outras partes do corpo. O corpo de Ellen foi levado ao hospital. Até o momento, a polícia não tem informação quem seria o autor do crime e segue investigando o caso. E a seguir, a gente mostra a movimentação neste dia de finados em Manaus e no interior do Amazonas. Milhares de pessoas visitaram os cemitérios e prestaram homenagens aos familiares que já partiram. Agora são 18 horas e 28 minutos. O Jornal em Tempo volta já. Milhares de pessoas